Fez uma cirurgia aqui no maxilar, ainda está se recuperando, então ele usa essa proteção. Xucito para dois pontos. Encara a marcação, vem chute para dois pontos, não, que belíssimo passe. Na zona morta, Xucito. Trabalho da equipe do Flamengo, já o Demetrio. Xucito, está dentro. Abriu 40 pontos, aperta a marcação, Mengão, coloca a velocidade, Léo Demetrio, lindo passe, Xucito. Já falta embaixo, parou o jogo, até foi bem inteligente. Olha o tiro da zona morta, ela bate no ar, o rebote aqui do Léo Demetrio, brigou por ela, sobrou aqui com o Flamengo. Olha aí o Xucito na bandeja, está aí mais dois pontos para o Flamengo. Tinha jogado aqui na NBB pela equipe do Minas. Sim, sim. Olha o Balbi, pega o tiro de três, Shazam! Bastante a defesa e forçando as bolas de três, e forçando as bolas de três com aproveitamento. Olha o Xuzito aí, Shazam!